Fala galera, provavelmente próxima semana será a última semana do Espetráculo E eu acredito que venha uns conteúdos relacionados a Clava Vera E muita gente já tá falando disso Vamos começar com a Clava Vera na Ilha de Osso A Ilha de Osso pode receber um evento sazonal Que é do Dia dos Mortos E a Clava Vera pode ir pra lá Porque ela já é confirmada ser prima do Estrécula E também esses sazonais originais da cabana Eles precisam ir pra algum lugar também Acho que o Confolião talvez não, porque a cabana é meio que a dele E cara, se ela realmente for pra Ilha de Osso na próxima semana Será que a Ilha de Osso vai ficar decorada igual aos outros eventos sazonais Como do Globassa e todos os outros? Cara, seria da hora uma Ilha de Osso com todo o tema mexicano Velas, decorações de caveira Ia ser muito louco Temos também a possível Clava Vera rara vindo aí Já que tivemos Confolião raro no aniversário do normal Então acredito que seja o mesmo caso com ela Ó cara, eu fiz essa edit aqui da Clava Vera É meio esverdeada Porque verde é uma das cores da bandeira do México E não só isso, também é uma das cores da Ilha de Osso Cara, então combinaria com o México O tema do México E também com a Ilha de Osso Seria um truque de mestre Ó, olha a temperatura Dá até pra deixar um pouco mais amarelada aqui Porque por algum motivo na série de televisão Tipo o Breaking Bad O México tem uma coloração amarela Tipo, dá até a impressão que você chega no México E o céu não é azul É amarelo, laranja Cara, dá pra deixar lá um pouco laranja Porque né, fazendo referência ao México Dos seriados Essa seria a minha Clava Vera rara Então é isso aí galera Essa é a minha concepção da Clava Vera rara O que vocês acharam Comenta aí E claro Eu só pintei a Clava Vera normal De verde E com certeza o BB vai fazer melhor Ao menos que eles queiram fazer a mesma coisa Que fizeram com o Stegão Raro Aí não né Aí não né meu Aí não Lembrando, isso é um vídeo de teorias Se a Clava Vera rara não vier a próxima semana E nem vier pra Ilha de Osso Não me culpe Eu não tenho culpa disso Eu só tentei chutar algumas informações aqui É isso aí família Vou indo nessa Não esquece de deixar o like pra ajudar o vídeo E falou FV Fire Player Que isso Fire Player Tá acendendo minhas tochas Fire Player Que isso meu